Aqui dentro a loucura, lá fora a razão. Escondidos entre os muros, longe dos olhares, os chamados loucos são degradados física e moralmente. O único caminho que resta é esperar a morte. O soma e eu tenha compaixão, tira nós todas dessa prisão. Estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boiada do pessoal, arroz, frio e feijão sem sal. E mais atrás vem o macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem as funcionárias, que são as cultas mais ordinárias. E mais atrás vem a boiada do pessoal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para as instituições sem nome, sem dignidade. Mais uma mancha negra na história da humanidade. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Amém. 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 Amém.